TypeRM é uma ferramenta que facilita trabalhar com bancos de dados relacionais, tipo o MySQL e o Postgre. O TypeRM suporta uma pancada de funcionalidade, Eager e Lazy Loading, transações, migration, um monte de banco de dados. E além disso, ele tem suporte oficial do NestJS, como a gente pode ver aqui na documentação do próprio Nest. Vou te mostrar hoje uma abordagem para modelar os dados de forma plug and play, que te permite trazer novos conceitos para o sistema sem alterar o que já existe. Nós vamos ver relacionamentos 1 para 1, 1 para N, N para N. Esse vídeo é baseado no vídeo do Marius Esperro, bem top por sinal, onde ele cria uma modelagem usando relacionamentos bidirecionais. A abordagem do Marius funciona bem para sistemas de CRUD, de cadastro, porque deixa para o banco de dados cuidar das validações de integridade referencial. E aí esse é um código que você não precisa escrever. O lado problemático disso é que não fica claro qual entidade é o seu ponto de referência para começar a ler e escrever os dados, o que a gente chama de raiz de agregado no DDD. Isso gera uma situação de puxa o fio, vem a peruca. Isso aumenta as chances de você ter alta dependência, muito acoplamento no seu sistema. Por isso é que hoje eu vou te mostrar uma outra abordagem para o mesmo problema, para você ter mais ferramentas, cada uma apropriada para um caso de uso. Bora lá! Bem-vindo ao Phil Code. Eu sou o Phil e eu estou aqui para te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Para esse vídeo, eu acabei de criar um projeto do zero com o NestJS e eu ainda não fiz nada nele. Se você quiser seguir junto, é só instalar a ferramenta do NestJS como está aqui na documentação e criar um novo projeto usando essa linha de comando. Com o projeto criado, a gente vai instalar os seguintes pacotes. Type ORM, o pacote de compatibilidade do NestJS com o Type ORM e o SQLite 3. Vai também nas extensões do seu VS Code e procura pela extensão SQLite, que é essa do AlexCVZZ, que ela vai te permitir visualizar os registros do seu banco de dados direto dentro do VS Code. Com tudo isso instalado, adicione no seu projeto essa configuração no arquivo app.module.ts. Isso aqui está configurando o Type ORM para trabalhar com o SQLite, criar um arquivo de banco de dados na raiz do projeto chamado db.sqlite, escanear automaticamente todos os arquivos de definição de entidade no nosso projeto, criar o banco de dados automaticamente e adicionar log. Não esquece do import aqui em cima e copia também essas duas linhas aqui para o seu main.ts. A gente importa essas duas funções do File System para identificar se o banco de dados já existe e então a gente deleta ele cada vez que a aplicação reiniciar. Isso aqui, obviamente, é coisa de desenvolvimento bem experimental só para a gente ir vendo o nosso banco ser modificado automaticamente a cada alteração, tá? Configurações fora do caminho, vamos começar criando uma pasta Entities. O que a gente vai construir hoje é esse diagrama aqui. Tem a tabela de funcionários com o relacionamento dela para ela mesma, que é a relação de um funcionário com o gerente dele. O funcionário tem informações de contato com e-mail e telefone. Esse é um relacionamento um para um. Os funcionários podem ter uma lista de tarefas num relacionamento de um para muitos e eles também podem estar envolvidos em reuniões num relacionamento N para N, com essa tabela de relacionamento aqui no meio. A primeira entidade vai ser a employee.entity.ts. Para a gente criar tabelas no TypeRM, é só a gente escrever o código como uma classe e colocar os decorators corretos que ele já lê tudo sozinho e cria a tabela para a gente. Então faz aqui um export class employee, adiciona as colunas id, que vai ser um number, e o name, que vai ser uma string. Precisa anotar a classe com o decorator entity do TypeRM mesmo, a coluna id com o decorator primary generated column, e a name com arroba column importada do TypeRM, abre e fecha parênteses. Salva, já coloca o projeto para rodar com o comando npm run start 2.dev. Com o projeto rodando, você já vai ver os logs do Nest inicializando e do banco de dados sendo criado, apertando Ctrl P no Windows. No Mac eu não sei o que é, mas você vai achar porque o Mac é bem intuitivo, né? Procura aí sinal de maior SQL, e aquela extensão que a gente instalou agora há pouco vai te dar o Open Database. Nosso arquivo db.siclite já aparece aqui como opção, você dá Enter. O que essa extensão faz é criar aqui no nosso Explorer, lá embaixo, SQLite Explorer. Clica para expandir e você já vai ver a tabela employee criada no banco de dados com o campo ID e nome. Então, retomando o nosso diagrama, vamos adicionar o relacionamento da tabela funcionário dela para ela mesma, especificando quem é o gerente. No NestJS a gente faz isso assim, ó. Cria aqui a coluna manager, do tipo employee mesmo, especifica o decorator many to one, porque são vários funcionários com um gerente. O TypeRM precisa de mais informações. Você tem que passar aqui através de uma função qual é o tipo da entidade que está sendo relacionada. E nas propriedades adicionais a gente vai especificar onDelete com a opção set null. O que isso faz para a gente é o seguinte, se o registro do funcionário, que é o gerente de uma galera, foi excluído, essa galera que era gerenciado por ele fica com o manager ID igual a nulo. Ou seja, fica sem gerente definido até que um seja especificado no lugar. Salvando isso daqui, nossa aplicação já vai deletar o banco de dados anterior e recriar. E dando um refresh aqui do lado, você já vai ver a coluna manager ID aparecer na tabela. Agora repara, a gente chamou a propriedade de manager e ele criou lá no banco de dados a propriedade manager ID. Ótimo, é isso mesmo, porque o banco de dados não vai guardar uma cópia do registro do gerente dentro da tabela de funcionário. É só referência, né? Para a gente, em código, é mais fácil trabalhar com a classe que representa a entidade. Para o banco de dados, o certo é trabalhar com o ID que representa a referência. O TypeRM entende essa diferença de cenários e já faz a ponte para a gente automaticamente. Se você precisar explicitamente ter na sua classe o campo manager ID, você pode criar, colocando em cima dele, o decorator join column. Dá um refresh aqui e você vai ver que nada muda no banco de dados. É isso mesmo que a gente esperava, a gente só trouxe explicitamente uma coluna que já existia lá. Não preciso disso, vou excluir. O próximo passo é ter as informações de contato do funcionário. Vai ser uma entidade simples, com o telefone, o e-mail e o ID do funcionário que é dono do contato. Então vamos lá, cria aí o arquivo contact-info.entity.ts, dá um export class contact-info, as propriedades fone do tipo string, e-mail do tipo string. Eu não criei o ID ainda de propósito, porque tem uma sacada. Já que a gente só vai ter uma informação de contato por funcionário, a gente não precisa ter uma coluna ID sendo algo diferente do employee ID. A gente pode usar o próprio employee ID com duas funções, tanto ser a chave de referência, quanto ser a chave da própria contact-info. Isso já faz o próprio banco de dados garantir para a gente que cada funcionário só pode ter uma informação de contato. Então deleta o ID, deixa o employee ID que vai ser do tipo number, e daí nesse cara a gente coloca primary column. Não coloca o primary generated column, porque a gente não quer que o banco de dados gere para a gente um novo número. A gente vai reutilizar o número que é o ID do funcionário. Então coloca aqui o primary column, agora vamos adicionar de fato a coluna employee para fazer referência ao funcionário. Vai ser do tipo employee mesmo. Em cima dela vai o decorator one to one, já que a gente falou que é um relacionamento de um para um, apontando para o tipo employee. Isso aqui é um requerimento do typeRM para ele saber com qual entidade, qual tabela ele está lidando. Beleza, a coluna employee ID, além dela ser a coluna primária, ela também é a nossa join column, a coluna que junta as duas tabelas no relacionamento. Vamos marcar a fone e a e-mail como colunas também, copia e cola, não esquecendo de marcar aqui em cima como entidade. Salvando, vamos ver o que acontece. Atualizando o SQL Explorer, olha só, a contact info já aparece lá, com o employee ID a nossa referência, certinho. E na employee não teve alteração nenhuma, top. Esse aqui é um relacionamento unidirecional, porque a gente apontou da contact info para a employee, mas não apontou da employee para a contact info. É disso que eu estou falando que o Marius ensina no vídeo dele a fazer um relacionamento bidirecional, e aqui eu estou usando unidirecional de propósito. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, é tipo assim, aqui na contact info a gente já tem a referência para o employee, para tornar isso bidirecional a gente iria lá na employee e faria isso aqui, colocaria também uma referência para a contact info desse lado. Vamos lá referenciar, especificar aqui que a gente está falando de um one to one também, reforçar que o tipo é o contact info, e daí nesse caso a gente passa mais um parâmetro, que é dizendo que a contact info tem lá do lado dela a propriedade employee apontando para cá. Aqui na contact info a mesma coisa, a gente especifica dizendo que a employee tem do lado dela um contact info apontando para cá. Salvei aqui dos dois lados, o banco de dados vai ser regerado. Sucesso e atualizando o SQLite, a gente vê que no banco de dados mesmo não teve diferença nenhuma. Mas na aplicação, o seguinte tipo de coisa agora pode ser feito. O dev agora pode trabalhar com as informações fazendo employee.contactinfo, pode fazer contactinfo.employee, mas não para por aí, ele pode fazer contactinfo.employee.manager. Daqui a pouco a gente vai ter tarefas também, ele vai poder fazer contactinfo.employee.manager.tasks. Daqui a pouco a gente também vai ter o meetings, que vai ser as reuniões, e a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Tasks na posição zero, pega de novo o employee, referencia de novo o contact info, vai para o employee de novo, e daí chegando meetings, cara. Aí você vai falar para mim, pô, mas ninguém vai fazer isso. É, desse jeito aqui não, é realmente um exagero. Eu só fiz isso aqui para mostrar que é possível partir da informação de contato e chegar lá na reunião do funcionário, passando por quem é o gerente, a tarefa que ele tem, volta para o registro dele como funcionário, pega a informação de contato, é possível. E se é possível, parte disso aqui vai ser feito. Posso te garantir. De que forma isso aqui vai acontecer? Um belo dia você vai ter o requisito de poder alterar as informações de contato dos participantes da reunião. Aí o dev menos experiente que acabou de chegar no projeto, ou só está com pressa mesmo, vai usar a classe de serviço das reuniões para entrar no funcionário e mexer nas informações de contato dele. Um problema que está estampado na nossa cara é o acoplamento. Você tem agora uma classe de serviço de reuniões pulando a cerca legal e indo mexer em dados que não deve. Com isso você perde o controle de quem mexe no quê. Princípio chamado de single source of truth, ou única fonte da verdade, em bom português. Imagina isso num sistema grande, que tem mais de 50 entidades e o cara pode sair de qualquer uma delas e chegar em qualquer outra delas. Seu sistema fica imprevisível, difícil de dar manutenção e praticamente impossível de testar. Então é por isso que eu prefiro em sistemas maiores cortar isso daqui. Não pode. Deleta, tira, aqui na contact info, remove também e volta a ser um relacionamento unidirecional. Para fechar esse ponto, essa modelagem é mais restritiva, mas a restrição tem um papel importante, que é o de forçar as pessoas a fazerem as coisas de uma única forma. Não dando voltas por onde não deve, e sim seguindo o caminho que foi projetado, beleza? Ladainha, fora do caminho, vamos mapear as atividades. Relacionamento n para 1, várias tarefas podem pertencer a um único funcionário. Cada tarefa tem o id, o nome e a referência para o funcionário a quem ela pertence. Então bora lá, arquivo, task.entity.ts, export, class, task, que vai ter o id, que é um number, o name, que é uma string, e o assigne, que vai ser um employee. Adiciona a referência, aqui é o nosso bom e velho primary generated column, que a gente quer que o id seja gerado automaticamente. Esse é uma coluna simples, e aqui embaixo a gente quer o many to one, especificando de novo o tipo o employee, e dizendo novamente onDelete set null. Porque se por um acaso o employee for deletado, as atividades dele continuam aqui órfãs, até que algum funcionário seja definido para assumir. Marca como entidade, salva e vamos vê-la aqui do lado. Está aqui certinho, com o id, o nome e o assigneid. Por fim, as reuniões, que só vão ter a URL do Zoom e a lista de participantes. Estou assumindo que você já sabe SQL, que eu estou mostrando aqui ao type.urm. Então, a gente vai precisar de uma tabela intermediária para fazer o relacionamento n para n entre vários funcionários e várias reuniões. Mas no código, isso não precisa aparecer para a gente. Então, vamos lá. Arquivo, meeting.entity.ts, export class meeting, com o id, que é um number, zoom url, que é uma string, e a lista de funcionários, que vai ser atendiz, do tipo employee, array. De praxe, o id é um primary generated column, o zoom url é só um column. E o interessante aqui, arroba many to many, especificando o tipo employee, e adicionando join table. Não esquecer do entity aqui em cima. Vamos salvar e olha lá. Refreshe no SQLite Explorer e a gente tem duas tabelas novas. A meeting, que inclui o id e o zoom url. Abaixo dela, a nossa tabela oculta, por assim dizer, que não aparece na aplicação, mas tem que existir no banco de dados para interligar as duas outras tabelas. Como eu coloquei esse atributo join table na tabela meeting, então o nome dessa tabela ficou o nome da entidade principal, que é a meeting mesmo, seguido do nome da propriedade atendiz, e encerrando com o nome da outra entidade referenciada, que é a employee. Beleza, criamos o nosso banco de dados completo. Ele tem as mesmas entidades e as mesmas propriedades geradas pelo código do nosso amigo Mários, com integridade referencial e tudo certinho. Mas repara que a gente atingiu o objetivo que eu prometi lá no começo. A gente conseguiria trazer novas funcionalidades para dentro do sistema, sem modificar o código existente. Então a gente plugou tarefas, reuniões e informações de contato no funcionário, sem alterar a classe de funcionário. Olha aí o código dela, só tem id, nome e manager, como no começo. Vamos ver como é que fica jogar dados dentro desse nosso banco. No app model.ts, debaixo do for root, a gente vai fazer o for feature, passando para ele um array com todas as nossas entidades. Employee, contact info, task e meeting. Vamos lá no nosso app service, fazer uma coisa que só é adequada para o ambiente de desenvolvimento, beleza? Nós vamos criar um método de seed, que vai semear o nosso banco de dados. Olha que gracinha. No construtor, a gente vai precisar receber um data source. Então vai lá, private read-only data source, que é do tipo data source mesmo, lá do type.or.ml. Mais uma coisa, precisamos do decorator inject data source. E vamos trabalhar dentro de uma transação para ficar mais seguro. Await this.datasource.transaction. É uma função assíncrona que recebe o banco de dados como parâmetro. E o que acontecer aqui dentro desse método, persiste tudo ou não persiste nada. Essencial quando você está fazendo mais de uma operação no banco de dados, que precisam todas ser tratadas de forma atômica. Bora cadastrar o CEO da empresa. Constceo igual db.create. É uma entidade do tipo employee, precisamos referenciar. E as propriedades são name dois pontos, Mr. CEO. Esse db.create ainda não foi no banco de dados. O type.or.ml só criou um objeto apropriado para inserir na tabela employee. Para salvar mesmo, é await db.save, passando esse objeto. O app controller a gente nem vai precisar dele, pode deletar. Lembrando de remover ele do app module. E para chamar o nosso método seed, vamos abrir a main.ts. Logo depois de criar a aplicação, mas antes dela rodar, a gente pede a instância do nosso app service, fazendo o app.get, a classe app service. Daí é só chamar await appservice.seed. Salvei, deu certo. Ele já fez para a gente um insert into employee, passando o parâmetro Mr. CEO na coluna name. Clica aqui no employee, no play, botão play do lado. Já vamos ver o registro na tabela. Bora continuar. Logo depois de salvar o registro do CEO, faz um const contactinfo igual a db.create, do tipo contactinfo que a gente vai importar, com as propriedades e-mail dois pontos, ceo.acme.com. E agora o relacionamento, como que a gente relaciona contactinfo com o CEO. É só usar a propriedade employee, dois pontos, passando o CEO como referência. Depois do create, vem um await db.save, passando a contactinfo, salva. Bacana, deu erro porque eu esqueci de informar o telefone. Mas, como a gente está deletando e recriando o nosso banco de dados toda vez que a gente salva a aplicação, e a gente colocou tudo dentro de uma transação, que significa que passa tudo ou não passa nada, se a gente inspecionar as tabelas contactinfo e employee, não pode ter nada lá, vamos ver. Tabela contactinfo, zero registros, employee, zero registros também, funcionando. Daí, beleza. E se eu não quiser mesmo informar o telefone? Bom para a gente explorar mais uma funcionalidade. Volta aqui na contactinfo. Na fone, a gente pode especificar nullable, true. Então, todas as colunas do TypeRM são obrigatórias por padrão, a não ser que você especifique que são opcionais desse jeito aqui. Salvando essa configuração, deve permitir inserir. Só mais uma correção, na contactinfo, a joincolumn não é junto com a primarycolumn, ela é junto com a one-to-one, que especifica o relacionamento. Agora sim, contactinfo, está lá, o telefone nulo, e-mail certo, apontando para o funcionário número 1, que olhando a tabela funcionário, é o nosso Mr. CEO. Voltando para o nosso seed, debaixo da contactinfo, eu estou adicionando o nosso gerente, db.create, do tipo employee, passando o nome manager, e passando como gerente do nosso manager, o CEO. Await db.save, employee agora tem dois registros, Mr. CEO com o manager ID nulo, e o manager apontando para o CEO. Mas o gerente tem que trabalhar, então debaixo dele vamos colocar duas atividades, db.create, do tipo task, a primeira atividade é contratar gente, atribuída ao gerente, a segunda é apresentar para o CEO do gerente também, e daí a gente pode chamar o db.save, passando mais de uma entidade. Lá no banco de dados, as tarefas já estão aqui, atribuídas ao funcionário número 2, que é o gerente, e já que o gerente tem que apresentar para o CEO, debaixo das tarefas nós vamos criar a reunião, db.create, do tipo meeting, atendiz vai ser o CEO e o manager, db.save, olhando a tabela meeting, está aqui a primeira reunião com a URL informada, e os participantes da reunião vão estar na outra tabela, está aqui reunião 1, funcionário 1, reunião 1, funcionário 2. A gente adicionou os dois funcionários ao mesmo tempo, mas é possível a gente criar a reunião, por exemplo, só com o CEO, e depois editar incluindo o CEO e o gerente. Então teve um save para criar a reunião, e um outro save para editar a reunião. Salvando, vemos aqui que na tabela meeting, e também na meeting atendiz, deu na mesma. É isso aí, tudo certinho. É isso aí, espero que você tenha gostado. Esse vídeo é parte de uma série onde eu estou falando sobre NestJS. Se você perdeu o vídeo de introdução, assiste lá, porque eu te mostro como criar uma API simples em 15 minutos. Deixa o like e compartilha. Só quero deixar claro que eu não estou dizendo que a abordagem desse vídeo é a certa, nem que a do nosso amigo Mário esteja errada, tá? São duas perspectivas diferentes sobre a mesma coisa, e cada uma delas é perfeitamente válida no seu devido cenário. Se a sua aplicação é um CRUD mais simples, tipo o sistema de cadastro, vai com a abordagem do Mários. Use e abuse de gerador de código, e não esquenta a cabeça escrevendo o código que não precisa. Mas se o seu sistema é grande, tende a crescer, ou é mais focado nas ações do usuário, tipo num e-commerce, então considera essa abordagem que eu estou te mostrando aqui. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como aplicar o CQRS em cima dessa modelagem. para reforçar ainda mais essa ideia de agir conforme as intenções do usuário. Desafio do dia! Assiste o vídeo do Mários para você ver bem a diferença entre as duas abordagens e ter mais ferramentas à sua disposição. Valeu! Assiste o vídeo do Mário